De 11 a 14 de agosto, décima sexta festa de peão de boiadeiros de São Pedro da União. Vocês não podem perder! Real Retífica de Motores. Retificamos o motor do seu veículo com alto padrão de qualidade. Oferecemos o melhor preço da região. Parcelamos em até seis vezes sem juros. E a garantia é de um ano sem limite de quilometragens e motores completos. Mais informações, acesse realretífica.com Gás e Água Bandeirantes, preço especial de portaria. Pesamos o botijão antes de você levar para casa. Disque entregas 3552-0111, aberto de segunda a sábado até às 8 horas da noite. E aos domingos até o meio-dia. Hoje nós tivemos a informação durante o 32º encontro dos caminhoneiros aqui na cidade de Guaxupé, nós tivemos informações de que um grupo de jovens, né? Um jovem que esteve conversando comigo, informou que eles estão organizando uma manifestação em apoio à imprensa de Guaxupé, em apoio à imprensa local. Isto porque, devido aos processos que os vereadores moveram contra a imprensa e também um partido político ligado a um pré-candidato. Então esse jovem me disse que eles irão realizar aí uma manifestação em apoio à imprensa local. Nós ficamos muito satisfeitos com esta informação e nos colocamos à disposição também para que possamos aí divulgar este evento que esses jovens estão fazendo para ajudar a imprensa, já que os políticos estão tentando calar a imprensa de Guaxupé. Nós teremos o apoio aí da comunidade, principalmente dos jovens da nossa cidade. Então, vocês estão de parabéns e pedimos também para que a população saiba escolher o político corretamente. Não vote em qualquer um. Pense bem, se você vender o seu voto por 50, 100 reais em troca de uma conta de água, em troca de uma conta de luz, é só essa vez que ele vai estar te procurando este político. Depois disso, só daqui a quatro anos, a hora que ele precisar novamente do seu voto. Então pense bem, não vendo o seu voto. Se tiver algum político fazendo isso, tire foto. Tire a foto grave. Se ver alguém fazendo isso para algum vizinho, também denuncie. Porque esse político só está atrás de você agora, nas eleições. Depois nunca mais ele quer saber. Então, nós gostaríamos mesmo de agradecer, conversei com várias pessoas. Então a população também está revoltada com o que está acontecendo com a imprensa. Devido aos processos dos vereadores e agora também de um partido político ligado a um pré-candidato a prefeito. Então, agradecemos mesmo o apoio da população que estamos tendo. Isso aí nós sentimos. Eu senti isso hoje na rua que foi no 32º encontro dos caminhoneiros aqui da cidade de Guaxpé. Fica o nosso muito obrigado para essas pessoas que estão nos apoiando. E contem sempre com a Geminas e creio que com as outras imprensas também que estão sendo processadas. A população também pode contar com eles, que são todos amigos nossos. Tenho certeza que todos farão de tudo para ajudar você, a comunidade e a nossa cidade. Muito obrigado. Obrigado.